Fala galera aqui quem fala vagabundo hoje vamos jogar aquele UNO básico só que hoje vai ser UNO básico não né porque só o segundo vídeo de UNO parece que eu gravo UNO faz 20 anos no meu canal E mano hoje vai ser 2 e 2 tô aqui com o Petty, o Bruninho e o Richard fala aí todo mundo Oi tá mano vai ser 2 e 2 só vamos iniciar a partida vamos ver com qual dupla vamos cair Eu acho que eu vou cair com o Bruninho, eu e o Bruninho não cara, com o Petty não, meu deus Nossa deu muito ruim, deu muito ruim, nossa eu tô com o cara mais sortudo da banda Vamos ganhar, vamos ganhar, deu muito ruim, cara se quiser jogar aí Hum, acho que perdemos né, ah não tem como, o Saratão foi mais 4 Opa, tem ideia, ah qual a necessidade disso, a necessidade é, é ganhar, é ganhar, é ganhar, a todo custo Ih o Richard facilitou na sua vida né Bruninho, eu só sei disso, ih perdeu, ih, ih, olha o cara mudando na alto, o que que eu fui falar Isso ai que eu quero muito, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8 Ó o cara no 64, anota ai no caderninho Tá louco, ue... esses cara vamo ganhar, pera, relaxa... O Petty é muito bom, cara, olha o Bruninho Relaxa... Qual a necessidade disso, Jovem? Se não dá-lhe, não dá-lhe quem diz dá-lhe e dá-lhe. Tá, sou obrigado. E dá-lhe, e dá-lhe, e dá-lhe. Calma, eu vou fazer isso. Ah, qual a necessidade disso? Ele não tem, ele não tem. Os caras, velho. Nice. 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 De prima. Os caras estão todos tão concentrados. Os caras estão no foco. Os caras estão no foco. Ih, mano, acho que isso vai acabar rápido, hein. Não sei. Nossa, velho. Ih, não sei. Ih, ele tem um mais quatro na mão, velho. Ih, já era. Ih, não sei. Já era. Não, não vai acabar assim, não. Ah, não, droga. Acabou. Nossa, acabou. Olha esses caras, velho. Coloca, coloca a que eu tenho ali. A que eu tenho ali, não. Não, ele não tem, vermelho. Joguei, joguei. Ih, acho que alguém vai ganhar, hein. Eu acho que alguém vai ganhar, hein. E essa pessoa... Tô vendo que eu... Tô vendo que eu vou achar na um verde. Nossa. Tô vendo que eu vou achar na um verde. Nossa. Nossa, foda-se. Sem pensar. Ele tem, ele tem. Vai, 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 filhão. Vai, filhão. Nó, desafio, desafio. Não. Aham, né? É, não, não, não. É, desafio, desafio, desafio. Vê o que ele tem, vê o que ele tem. Desafia, vai, desafia. Vai, filhão. Ele tem um mais dois vermelho. Ah, ferrou muito, nossa, vai. Calma, calma aí. Calma aí, confia. Confia na calma. Ih, ele vai dar bloc, tio. Vem, filhão. Vem, filhão. Ah, caca, caralho. XG, guys. Nossa, o Bruninho acabou... Achei muito isso. O Bruninho acabou com o deck do Uno ali na mão. Eu peguei todas as cartas só. E eu tava com uma esperança que você ganhava. Rebante, revanche. O Dex é melhor, foi. Rebante, revanche. Achei fácil. Ah, o Bruninho, foi perdão, né? Foi, foi zoeira isso. Porra. Não, não, foi só... É que eu tô sem ritmo de jogo. Sem ritmo de jogo, né, meu? Os caras tão aí se achando por causa de uma vituarazinha aí, né? Eu tava louco. MD3, né? Tu falou no começo do vídeo que era MD3. MD3, ó. Quem ganha duas primeiro, leva. MD3, grisado. O que? O que que aconteceu? Fica respondendo as minazinhas aí, né, Pet? É, o cara... Pet é cachorrão, vou usar. Olha esse cara. Salvo. Eu nunca apareço no canal. Eu apareço e os caras já querem me esculachar, né? Nossa. Ou se você... Faque amoroso com... Faque amoroso com Pet. Vai dar B.O, hein? Vai dar B.O? Vai. Ah, eu vou arriscar. Ih! Fudeu pra mim. Opa! Ih, vai jogar, vai jogar. Ih! Ih, foi mal! Foi mal, White. Sim! Hum... Ai, acho que o Bruninho vai ganhar. Vamos levar... Ih, vamos levar o Caneca, hein? Se eu digo isso. Nossa, o Bruninho tem 4 mais 9. O Caneca é nosso. 4 mais 9. Opa! Acho que o Caneca é nosso. Opa! E aí, velho? Opa! Ih, o Bruninho... O Bruninho tem vermelho, hein? Coloca amarelo aí. Nossa, que cara cagado! Que cara cagado! Que cara cagado! Tá louco! Tu entendeu, né, White? Entendeu, né? Entendi, Fu. Ih, os caras vão ganhar, velho. Nossa, foi muito boa essa jogada. Ah, eu não posso acreditar. Nossa, olha que cagado. Eu só vou falar uma coisa. White é o louco mais burro que existe nessa faça. Entendi a jogada. Ele falou assim. É, ele falou que entendeu a jogada, acho que não entendeu nada. Eu não entendi, eu não entendi. Não, não, não. Era pra tu jogar o Funk mais 4, louco. Era pra tu ter jogado... Era pra tu ter jogado a outra, Bruninho. Sim! Eu coloquei gente pra tu jogar o mais 4. Não, tudo tem a hora certa, tudo tem a hora certa, cara. A hora certa me custou 7 cartas, hein, filho? Ah, 7 cartas é tripou, velho. Ah, tinha que ter mudado antes, velho. De boa, de boa. Nossa, se dá, eu e o White ninguém ganha, né, velho. Ah, eu e o White, a gente podia ter ganhado. O White não entende de novo. Cara, você existe duas cores nesse baralho, só digo isso. Isso, a gente podia ter ganhado, eu com 9, 9, cara. Sim, eu tava com duas. Eu tava com duas. Sim. Eu jogo melhor sozinho. Nossa, vai vim, hein. Nossa, então vai. Nossa, olha, juntou das minhas cartas do Bruninho, a gente tem 23 cartas. Tá louco. Não, louco, que burro. Eu não vou trocar, tu não tem, né, o infeliz? Não tenho, não. Ai, que burro, velho. White. Ô, Vagabes, bota ali o mouse embaixo das cartinhas. Ah, sim, eu sei. Só fazer isso que tu vê essa loucura. Fazer o... É nóis! O queimia das cartas aqui. E, Deus, cagou ainda. Bet, não tem amarelo, hein. Fio da mãe. Começaram. Começaram. Começou, sacanagem. Não, ué. Meu Deus. Ah, não. Cara, de onde é que ele tirou um mais dois? Eu também não sei, velho. Não, não te understand. Foi mal, foi obrigado. Vai, 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 vai. Nice. Eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô. Nossa, cara. Eu tô, eu tô. Aquela lá. Aquela lá. Nossa. Nossa. Eu vou desafiar. Desafiar ela pra ver as duas cartas. Eu vou desafiar mesmo. Desafia. O cara, o cara tem outro mais. O cara não tem azul. O cara tem outro mais quatro. Tu entendeu porque a gente podia ter ganhado vagado? Não, porque é vagado. Ele, ele tá com esses mais quatro faz muito tempo, tá ligado? E eu tava com duas cartas. Nossa, tudo tem hora certa. O cara não entende, né, cara? Tudo tem hora certa. Tudo nosso, nada deles. Tudo nosso, nada deles. Ai, 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 ai. Hum. O cara quer se lembrar do mais quatro. Ai, eu não. Nossa, ferrou a Bahia. Ele tem outro mais quatro, cara. Ele não tem as duas. Nossa, ferrou muito. Eu já falei que eu queria ir com o Petra. Opa. Bota aquela minha frasezinha lá. Vai, vai. Pua. Ô, desafia. Aqui tem verde. Eu acho que tem. Ah, não pode ser. Eu não lembro. Ai. Ai. Desafia, não tem... Não, já é. Eu só perdi. Achei fácil. Nossa, só tem lá. Eu e o Bruninho ficamos com as vinhas amarelas o jogo inteiro, viu? Cê não tá ligado. Ah, então é isso. A gente perdeu as duas. Ah, eu achei fácil até o cara, né? Não posso, não posso. Não posso também. Não posso, não vou postar. Então é isso, mano. Valeu, White. Valeu, Richard. Bruninho. Valeu, White. Valeu, Richard. Valeu, nóis. Falou. Nossa, a Bahia da Nães. A Bahia da Nães. A Bahia da Nães. A CIDADE NO BRASIL